E aí, galera de Buenas? Eu sou a Luísa Parente e seja bem-vindo pra mais um vlog aqui no meu canal. Galera, no vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia-a-dia. Hoje eu tenho um evento mais tarde e eu acho que a Vivi vai vir aqui em casa pra gente se arrumar e tal. Então vai ser um dia mais diferente do que o normal, porque geralmente eu não faço nada da minha vida. Fico em casa, trabalhando. Eu só faço isso, eu fico em casa trabalhando. É isso que eu faço, eu vendo série também. Só que no vídeo de hoje iremos sair de casa, então vai ser um vídeo mais interessante, assim, na minha concepção. Eu e a Lívia, cadê a Lívia? Lívia? Oi! Eu e a Lívia, a gente vai no shopping agora. Gêmeas. Por quê? O evento de hoje a gente tem que ir de rosa. E eu tenho algumas peças rosas, só que, tipo assim, eu acabei de usar essa peça rosa que eu queria tanto usar ontem. Porque eu não sabia que o tema era rosa. A Lívia que me falou, olha, o tema é rosa. Falei, o quê? Eu ia de preto, porque eu realmente ia com blazer preto. Aí eu fiquei, ok, eu usei meu look rosa ontem, não sei o que usar. Então a gente vai no shopping e vê se a gente achar umas peças rosas pra gente usar. Porque, porque assim, gente, eu quero uma peça rosa. Enfim, a gente vai no shopping e a gente vai mostrar o dia pra vocês. Então é isso, já se inscreve no canal pra verem meus vídeos. Ai, vamos mostrar nosso look pra ir no shopping, que a gente tá de gêmeas, peraí. Ó, a Lívia com salto no chão. Mostra o seu salto pra galera. Mostra. Gente, olha a Lívia quer ir com esse salto. Não tá focando no seu salto, acho que é porque ele é muito brilhante. Foca, 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 foca. Focou? Não, cara. Ih, focou. Olha, é cheio de pedrinha e eu não tenho salto. Eu falei, eu tô com inveja que eu queria um salto, mas tudo bem, eu vou comprar um salto um dia. E ó, eu tô com um moletom branco de aranha e ela tá com um moletom preto de cobra. A cobra e a aranha. Venenosas. Let's go. Gente, eu não filmei literalmente nada do shopping, porque a gente acabou indo no shopping errado. A gente não foi no shopping que a gente queria ir, a gente foi num shoppinho. Era um shoppinhozinho que não tinha quase nenhuma loja. A única que a gente se interessou foi a Rainer. O resto era só loja ou cara, ou tipo loja de pet shop. Eu não sei porque tinha muita loja de pet shop nesse shopping. Tinha muito brinquedo pra criança, acho que era um shopping mais pra criança, sabe? Mas eu fiz umas comprinhas na Rainer, aliás, uma das roupas que eu vou usar hoje, vou mostrar pra vocês. Comprei esse croppedzinho rosa, que eu acho que eu vou usar ele com uma calça preta que eu tenho, que eu acho que vai ficar mega estiloso. Foi, deixa eu ver... Foi R$70,00 esse croppedzinho. Ele ficou lindo no corpo, com caimento bem legal. Comprei esse chartinhos rosa, que na verdade eu não ia usar ele juntos, né? Porque eu não queria ficar toda rosa. Mas eu olhei ele, eu falei, mano, eu preciso comprar esse chartinhos rosa pra outra ocasião. Porque ele é muito fofo, eu acho que combina com muita coisa, assim, preto, branco, amarelo, azul. Eu acho rosa uma cor super fácil de combinar. Então eu já comprei duas peças. E comprei esse saltinho, porque pra quem me conhece... Ah, não falei o preço desse. Ai, desculpa, gente, eu tô desastrada. Esse daqui, R$90,00, mas eu paguei R$80,00, porque tava na promoção. E comprei esse saltinho, porque pra quem sabe, eu não uso salto, eu uso só tênis, uso chinelo. Mas eu não uso salto, não sou fã de salto. Mas chegou uma fase da minha vida que eu tô precisando de um saltinho, e eu comprei esse transparente. Porque como eu não gosto, eu comprei um universal. Esse daqui dá pra usar com tudo. Eu não precisei comprar um preto, ou um branco, ou um colorido. E é isso, vamos ver se eu começo a gostar de salto depois desse daqui. Olha, o salto dele é bem bonito. Vamos ver se eu começo a gostar. E foram essas comprinhas. Acabei de tomar banho, gente. Já tô atrasada, porque... Falta uma hora pra começar o evento, porém... Eu demoro mais que uma hora pra me arrumar. Então bora lá. Vou começar a se arrumar pra gente não atrasar. Lavei o cabelinho e tô pensando em fazer babyliss pra dar uma diferenciada. Porque eu sempre fico com o cabelo liso, natural. Então eu tô pensando em dar uma ondulada neve. Então bora lá. Prontíssimos, vamos começar, gente. Eu vou começar hidratando com o sérum. Da Virginia, no caso, que a gente vai pro coquetel dela, né. É esse daqui, gente. Ele é rosinha, super fofa. Meia embalagem, o sérum 10 em 1. Agora eu vou experimentar, gente. Olha que fofinho. Nossa, é muito cheiroso, gente. Juro, muito cheiroso. Eu não vou nem passar perfume. Muito cheiroso mesmo. Agora que eu passei o sérum, vou passar um primerzito. Só pra dar uma... Durar mais a maquiagem, né, gente. Porque eu não sei até que hora de ir ao evento. Vai que eu me empolgo, né, no evento. E fico umas horas a mais. Então eu já tô aqui passando o primerzito. Pra beijar os poros, com a pele bem linda. E agora a gente pode começar pra make. Vou usar essa base aqui, da Fenty. E vou fazer um reboco legal, gente. Um reboco da hora. Aquele reboco que a gente conhece. Vou fazer uma sombra rosa pra entrar pro tema. Né, que o traje ele é rosa. Ah, já falei que o traje é rosa aqui. Ai, desculpa, gente. Não estou esquecida. Eu acabo sendo meio repetitiva. Mas enfim, bora pra base. Ai, essa luz tá um pouco estouradinha, né, gente. Acho que me empolguei aqui na luminosidade. E agora eu vou passando essa base. Eu adoro essa base. Ela cobre bastante. Pra uma make bem legal. Eu faço assim... Tô me sentindo muito blogueira, gente. Fazendo vídeo de make pra cá. Faz tempo que eu não faço, né. Vocês gostam desses vídeos de make? Agora eu vou passar esse corretivo aqui, gente. Nas minhas olheiras. Pra não ir que nem panda, né. No meu ventinho. Era só o que me faltava. Agora eu vou fazer um belo de um contorno nesse meu rosto. Pra ficar bem fininho. Assim, ó. Com aquela carinha. Tô usando esse contorno aqui, ó, gente. E é isso. Vambora. Agora eu vou passar um blush bem rosinha. Pra combinar com o tema, né, gente. Ih, não tá focando. É que eu sou muito bonita, né. Não foca, tô brigando. Agora eu vou passar esse blushzinho. Eu vou passar bem enchenelada mesmo. Como se eu tivesse tomado sol na praia e queimado. Entendeu? Isso aqui na verdade é o que eu fiz hoje. Fui no shopping. A única coisa que eu fiz de interessante hoje. Ai, mas eu fingi que eu fui na praia. Dei uma corrida. Fiz uns exercícios. Ah, eu fiz um exercício hoje. Gente, eu treinei hoje. Aí, aí eu tô me sentindo produtiva agora. Agora eu vou passar o iluminador. A gente, vou passar bastante. Porque eu quero ir bem brilhosa. Eu quero que todo mundo veja o meu iluminador brilhando lá da China. Entendeu? Então, ó. Passar bastante. Eu passo embaixo das sobrancelhas. Passo aqui nessa área que fica linda. Na pontinha do nariz e no arco do cupido aqui da boca. Quando você coloca o batom ou o gloss. Enfim, fica lindo. Fiz as sobrancelinhas. Agora eu estou passando um pozinho pra dar aquela cilada. Ninguém quer ficar oleoso. Ai, essa luz tá muito forte ainda, gente. Ninguém quer ficar oleoso no evento, né? Suando lá, pitanga. E olha como a pele tá bonita, gente. Dá um look. Agora eu vou fazer um olho rosinha. Já já eu volto pra vocês. Já pronta? Que tá até mexendo o saco. Tá tudo o tempo inteiro. Tchau. Aquelas que você tá no meu canal. E eu tô cansada da minha cara. Tá bom. Beijo. Tô fazendo um delineado rosa, gente. Pra... Ai, eu falei que eu ia aparecer mais aqui. Mas apareceu lá. Tô fazendo um delineado rosa. Tô passando uma sombra. E eu acho que tá ficando legal. Tá vendo? Acho que só isso. Eu não vou passar aquela sombra, assim, pro olho. Eu acho que assim ficou chique. O que você tá achando, hein, gente? Ó, gente. Tô pronta. O look que eu vou é a blusinha rosa que eu comprei hoje lá com vocês. Essa calça, gente, que ela é toda de brilho. E dá pra ver toda de brilho lá da Lily Blanc. Lily Blanc. Coloquei essa bolsinha branca. O meu saltinho. Olha, gente. Eu nem sei andar de salto tão... Ai! Nem sei andar de salto tão andando. Enfim. E ficou assim, ó, gente. Eu gostei. Eu fiquei bastante em dúvida se eu usava calça preta. Eu acho que ia ficar mais bonito com a calça preta. Porém, eu quero ir com a brilhante, gente. Eu quero realmente usar brilho hoje. Então eu vou com a brilhante mesmo achando que a preta ia ficar melhor. A make ficou assim. Olha, gente. Ficou muito fofa. A make é o delineado. Eu amei demais. E eu fiz babyliss também. Eu não sei se vocês perceberam, ó. Estou com umas ondas aqui. E é isso. Bora pro evento. Bom dia, gente. Mano, juro. Eu não sei o que aconteceu nessa festa. Eu simplesmente morri, gente. Meu Deus, se vocês falarem assim, Luísa, vai na esquina agora que você vai ganhar um milhão de reais. Eu ia falar, sinto muito. Queria muito ser milionária, mas não vai rolar. Porque, gente, juro eu não consigo levantar deste sofá. Mas a festa foi muito boa. Parabéns, Virgínia. A festa estava maravilhosa. Eu deixei aí uns registros pra vocês verem. E é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog do dia de hoje. É isso. Um beijo e tchau. Ai, se inscrevam no meu canal. Ai, gente, eu sou muito não marqueteira, né? Se inscrevam no meu canal que tem vídeo todos os dias. Me seguem no Instagram, no TikTok. É nóis. Falou. Um beijo e tchau.